Fala galera, o que eu falo é o Installer Blocks e no vídeo estamos aqui no Xenolife, mano, eu vou ensinar pra vocês como pegar mais spins, beleza? Como obter mais spins aí sem ser por códigos, então já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder o vídeo postado e deixa aquele comentário incrível embaixo, beleza? Galera, primeiramente, quando você for fazer um login aqui no Xenolife, sempre você vai ganhar alguma spin, entendeu? Ou seja, 2, 3, 5, 10, 15 spins que nem tem aqui no último dia, como vocês viram aqui no nosso daily login reais, tipo a recompensa do dia, tá ligado? De você logar no jogo, é só a recompensa do dia quando você fez o login. E aqui estamos no update 52.3, mano, esse é um update muito importante aqui pro Xenolife, porque saiu muitas novas gameplays, muitas novas gameplays e saiu muitas coisas interessantes aqui que ainda vou mostrar pra vocês futuramente. Mas o foco do vídeo não é isso, o foco do vídeo é mostrar pra vocês como conseguir mais spins sem ser por códigos. Tem uns códigos que eu vou deixar um link na descrição ou no comentário fixado aí no vídeo de código, beleza? E aqui, galera, primeiramente, vocês vão fazer o quê? Vou entrar aqui no jogo, vamos lá. Galera, vocês vão, ó, vão entrar aqui no servidor primeiro, enquanto isso, vamos conversando aqui. Mano, se você é inscrito fiel, mano, comenta uma frase que eu peço pra comentar nos finais dos vídeos aí, beleza? Se vocês, quem comentar aí vai ganhar uma Bloodline, se acertar a frase, mano. Se, uma Bloodline não, uma Game Pass, quem acertar a frase vai ganhar. Quem não acertar a frase vai ser pra última vez, né, mano? Sempre eu vou fazer uma chance. Ó, se você for inscrito aqui, mano, sempre vai rolar uma chance de ganhar algum Game Pass de algum jogo aqui que eu esteja jogando ou gravando, porque eu sempre vou trazer esse gatilho aqui pra vocês. E eu sei que vocês gostam, mano, de ganhar as coisas. Eu sei que vocês gostam, mano, isso eu acho muito da hora. E nessa nova atualização, saiu um código, mano. Falando em código, eu quero lembrar também. Saiu um código de duplo XP, mano. E quer dizer o quê? Esse duplo XP, ele vai dar pra gente conseguir upar mais rápido as coisas. Isso vai ser muito importante pra esse vídeo aqui na questão, né, mano? Ó, se eu não me engano, mano, é porque eu não encontrei. Eu não sei se é esse aqui, ó. Ah, lembrando, galera, você tem que ter um... Se você tiver um servidor VIP ou não tem, você tem que ter pelo menos um código do servidor VIP pra poder entrar no servidor VIP. O servidor tem que estar vazio, mano, pra você conseguir upar o seu personagem, entendeu? Eu consegui pegar também esse módulo aqui pra gente conseguir spins, beleza? Tem que estar vazio pra você fazer as coisas pra conseguir pegar mais spins pra você. Aperta M aqui, vai em Mestral, quer dizer, vai em Travel. Vamos aqui, ó, Travel. Aqui você vai em Teleport e você bota um código aqui. Galera, pesquisa no YouTube, códigos de servidores VIPs. Acho que aparece. Eu vou fazer um vídeo aqui pro canal também pra vocês conseguirem também os códigos aí, beleza? Vou fazer também. Primeiro passo pra vocês conseguir upar, mano. Pra vocês conseguir spins, mano. Primeiro passo é o quê? Missões, mano. Completar missões. Missões dá muita spin, mano. Tem missões aqui do PVP, tá vendo? A legenda do PVP. Tá vendo a legenda do PVP? PVP que dá recompensa, né? Que a recompensa aqui vai ser Ienzinho aqui, né? A grana. Tem missões aqui do Daily, a missão dos dias. Tem minu missões, ó. Se não me engano, essa aqui, ó. Dá muita spin essa aqui, mano. Olha isso, galera, ó. Olha isso. Só apertar aqui vai na hora. Teleportando já. Tô teleportando já pra missão, tá vendo, galera? Só pra gente completar aquela ali, tá vendo, galera? E a gente ganha oito spins só pra completar essa missão, mano. Acho que aqui dá pra fazer mais de 50 spins, mano, com essas missões. Então, recomendo você focar nessas missões, beleza? E completar elas. Não é difícil de completar, mano. Só ler a missão ali e tal. E se tiver em inglês, você traduz rapidinho. Uma coisa simples e fácil de você conseguir fazer aqui no Shino Life. Pra você conseguir mais spins, entendeu? E principalmente, mano... Ó, aqui tá vendo, galera? Vai começar a batalha aqui. Faltam 20 segundos. Vamos completar essa missão, mano. Vamos parar pra passar aqui, né? Acho que dá pra gente completar. Eu acho que dá, mano. Eu não sei se vai dar, né? Mas eu acho que sim. Ô, louco, mano. A gente tá em cima de uma ilha aqui? Sério? Que da hora, mano. Será que são as ilhas aqui, né? As aldeias? Aqui do Shino Life, sei lá. E lembrando, galera. Não é... Mano, olha aqui. Haldinho. Haldinho. Vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por enquanto a gente não... Ó, aí chegou, chegou. Tá vendo lá, galera? É o controlo do NPC, né? É isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue aqui tranquilamente. Tem muito NPC, mano. Nossa. Olha isso. Nossa, mano. Olha isso. Vai, 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 vai. Nossa, aí. Consegui, mano. Terminei uma missão aqui. Ó. Perfeito. A gente não consegue pegar, né? Já era. Acho que já era. Ah, não sei. É porque assim, mano. Eu nunca fiz essa batalha, viu? Mas tem algumas missões que vão te ajudar muito. Olha isso. Vem. Vem. Nossa. Nossa, mano. Vem, vem. Carrega, carrega, carrega. Boa, garoto. Perfeito. Olha aí, galera. Só completar. Nossa. Ah, não, mas não. Vou apanhar pra você não, filho. Vem aqui. Vem aqui pra ensinar como é que luta. Vem. Nossa. Olha isso, velho. Tô batendo muito, mano. Sério. Ó, já era. Já era. O que a gente enche aqui é rapidão? Ó. Vamos completando aqui essa missão. Eu nem ia fazer essa missão, mano. Eu apertei sem querer, mas já que a gente tá fazendo, vai dar oito spins. Vai ajudar muito, mano. Sério. Vai ajudar demais. Ah, não, mano. Olha isso. Vai, usa o poder. Usa o poder. Não, mano. Meu. Oh my god. Vamos lá, vamos lá. Vamos faltar muito pra gente completar essa missão, mano. A missão muito grande. Sério. Então eu vou fazer assim, mano. Como não dá pra militar ainda. Eu vou conseguir fazer essa missão, mas vai demorar muito, mano. E eu pretendo ainda mostrar mais coisas pra vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu ver pra gente mostrar aqui. Ó, pronto, galera. Aqui tem as missões aqui. Tá vendo, galera? Aqui tem uma de experiência. Que você ganha um spin. Tem aqui, ó. Ó. Um Tobito. Aqui. Então eu vou derrotar um desse aqui. Esse aqui é de tempo, ó. 71 times. Não sei se quanto tempo é. Mas não é difícil não, mano. Level, ó. Level 1000. Não é difícil, galera. Não é difícil. É sério. Não é difícil. É só você ler aqui, ó. Tá vendo? Só você ler essas coisas aqui. Se você botar uma arma. Só ler essas coisas aqui, mano. E você fazer, entendeu? Até, ó. Tem um tempo de reiniciar. 12 horas. 12 horas já dá pra você completar tranquilamente. Aqui as missões do dia. Aqui as mais missões. Tá vendo que eu tô fazendo essa aqui? 8 spins, mano. Essa aqui que dá mais spins, mano. Essa aqui dá mais spins, ó. Coletei agora 5 spins. Olha isso, mano. Coletei 5 spins agora. Tá vendo, galera? 5 spins. Essas aqui dá mais spins. Tem outras missões aqui do PVP também, galera. Só que essa daqui dá ouro, né? Que fala aqui. Tem aqui as missões, ó. Tá vendo? 48 dias. Quests. Tá vendo, ó. E vocês vai completando aí, mano. Não é difícil, velho. Não é difícil. Essa aqui paga muito bem essas missões, mano. Dá pra gente fazer tranquilamente, entendeu? Esse é um passo pra gente completar aqui. Pra gente conseguir mais e muito spins, mano. Aqui também tem outro passo que eu vou mostrar pra vocês. Vamos voltar lá pra ilha, ó. Valdeira da Folha. Cadê eu aqui, ó. Essa aqui? Não, a gente perdeu. Deixa eu ver. Nibus. Não. Eu tenho que saber qual é, mano. Não posso me perder. Vamos ver aqui. Eu acho que é a primeira mesmo. Vamos aqui. Mas eu quero servidor privado, mano. Vamos servidor privado. Eu quero servidor privado. Vocês estão entendendo, né, galera? Completa todas essas missões. Que você vai conseguir pegar muita spins, mano. E também, galera. Eu não sei se vocês sabem. Aqui no... No Shindolife, lá no começo, lá. Tem um NPC que dá spins, mano. Tem um NPC que dá spins. Só que eu não encontrei qual era. Eu não sei se era lá. Aquino Azul. Eu não lembro qual era o NPC. Mas tem um NPC que dá muita spins, mano. E assim. Ele não aparece. É tipo, ele sempre aparece em um ou dois. Ele não aparece acima disso. Então, eu recomendo você fazer o quê? Você procurar, mano. Pra saber qual é. É como eu tô lembrado. Eu não sei se é esse azul aqui. É porque tem tempo que eu procurei o NPC, mano. Esse é esse aqui. Eu não sei se é esse. Vamos aceitar aqui a missão. Vamos ver. Vai aparecer ela aqui no mapa. Aí, apareceu lá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui uma Game Kai aqui, mano. Vamos botar uma Game Kai pra gente poder ir lá. E assim, galera. É um NPC que ele dá spins, mano. A gente dá a rota. A gente completa as missões dele e a gente ganha spin. Eu vou pegar essa anecta aqui. Vamos equipar aqui no... Pode ser aqui no 4. Agora vamos aqui fazer... Eu tenho todas... Eu tenho todas as... Toda elevada aqui. Eu tenho que equipar ele aqui, ó. Aqui eu pego e monto na abelha, mano. Na abelha, parece boa, garoto. Olha isso, mano. Gasta meu UMD, mas tá suave, né, velho? Vamos que vamos. A missão é aqui. Nossa, mano. Muito da hora. Ah, essa missão é limpar, né, mano? Achei que era uma missão top, velho. A missão é limpar, galera. Ah, não vai ser essa missão, não. Com certeza. Com certeza que não vai ser essa. Eu devia estar com o rodo, não é isso? Mas não tô. Então vamos cancelar aqui a missão. Barra cancel. Acho que assim, né? Não, peraí. Acho que eu escrevi errado. Barra cancel. Com certeza, mano. Com certeza. Eu acho que vai ser assim, mano. Ai, cancelei. Pronto. Eu decidi mesmo. E aqui, galera. Eu não sei qual NPC é, mano. Se vocês souberem aí, deixem aí nos comentários aí, pra não saber qual NPC vai ser. Pra eu poder, né, mano, fazer as missões também. Eu quero lembrar que o NPC é, mano. Sério. Tem bastante tempo e eu não sei qual NPC é. Então essa é mais uma dica. E a última dica aqui pra vocês, mano. É uma dica muito simples, mano. É o pad rank. Sempre que você upa um rank, mano. Tenta upar o seu rank até o máximo. Quanto vai ser upar, mais spin você vai ganhar aqui no Shindow Life. Você vai ganhar muitas spins aqui no Shindow Life. Eu vou tentar descobrir qual NPC é. Aqui, tá vendo, galera? Pegou level 1.000, vem aqui, ó. Completa aqui. Se você quer mudar o seu rank, você vai ganhar a sua recompensa. Vai aceitar aqui, ó. Level 1.000, tem que ter level 1.000. Lembrando, tem que ter level 1.000 pra você poder aceitar e ganhar um novo rank e novas spins, mano. Sério. Toda vez que você fizer isso, galera, todos os dias. Tem missão todos os dias. Tem com você upar de rank todos os dias. E assim você vai ficar muito forte, mano. Mano, eu não lembro qual NPC era, velho. Eu quero lembrar qual NPC era, galera. Sério, eu quero lembrar, mano. Vai ter soma no... O cara, como é que não tá transformando? Eu quero dizer que eu transformei nele, mas eu não consigo virar. Eu tô achando estranho, isso. Mas tá rápido, eu gostei. Tá com um led assim, ó. E assim, mano, NPCs... Tipo, é difícil de achar, mano. Aparece 1, 2, entendeu? Mas eu não tô lembrando qual NPC é, velho. Eu não sei se ela foi azul. Não sei se é aquele... Não, o vermelho é boss, né? Se eu não me engano, o vermelho é boss. Vamos ver aqui. Tem como a gente subir pra um lugar mais alto, não? Ah, mano. Vai ser difícil de encontrar. E, mano, se você souber, deixa nos comentários. Deixa aí nos comentários, ó. 11 minutos, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você souber qual NPC é que dá a Spins, mano. Deixa aí nos comentários. Que esse vai ser um NPC que vai ajudar todo mundo. E o comentário que acertar, eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Vou fixar ele aí. Qual NPC é que dá a Spins? Então, comenta aí embaixo. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo gostado. Deixa o seu like. E não se esqueça também de comentar aí embaixo, beleza? Vou ficar muito feliz com cada comentário que estiver aí embaixo no vídeo. Então, é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo gostado. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo. Para ele conseguir pegar mais Spins também. Eu vou indo nessa. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou e tchau. Uhul!